Piquenique Cultural da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, mais uma grande ideia do Marcos Bock e a sua companhia, o seu pessoal, olha gente, que show, deve acontecer mais vezes, no mínimo uns 3 ou 4 por ano aí, Piquenique Cultural Noturno, gente, um piquenique da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, música, gastronomia, alegria, gente família, todo mundo, tudo junto, reunido, que coisa bonita, bom demais, eu estive lá conferindo de perto também o Piquenique Noturno da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo e trago as imagens para você a partir de agora. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal